Fala meus amigos do Youtube, tudo certo aqui com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Lázaro Antunes, eu moro em Gramado, dou dica pra você que quer morar aqui, dica pra você que quer passear e economizar. Como vocês viram aí, como arranjar hospedagem em Gramado e como conseguir transporte, né? Transfer, passeio de Porto Alegre pra Gramado, transfer de Porto Alegre pra Gramado, Canela, passeios para Bento, passeios City Tour na cidade durante o dia, alguns passeios específicos e hoje no vídeo eu vou falar sobre isso com vocês, até mesmo principalmente da parte da hospedagem também, tá bom? Bom, bora lá então. O vídeo não vai ser longo, tá? Como eu falei pra vocês, vou falar referente a turismo, como conseguir transfer de Porto Alegre pra Gramado e vice-versa, até mesmo Canela, como conseguir passeios, fazer passeios aqui privados, tá? Isso tudo que eu tô falando, em relação a transfer e passeios é tudo privativo, certo? E hospedagem também, a gente tá com quatro parceiros no momento, tem o nosso WhatsApp aqui na descrição, tá? A gente tá, agora a minha esposa voltou a trabalhar comigo, então a gente tá dividindo nossos trabalhos, eu trabalho na parte da consultoria e ela cuida mais da parte de turismo. Obviamente a gente vai trabalhar junto, então no caso a gente especificou cada um, vai fazer um serviço, mais a gente vai se ajudar, vai pegar junto ali pra trabalhar. Ela vai cuidar da parte de cotação de hospedagem pra vocês e também de transfer e passeios, certo? O da hospedagem, a gente vai fazer a cotação e vai mandar as opções pra vocês. Do que vocês gostaram, a gente manda o contato do proprietário, aí vocês acertam com eles a parte de pagamento. Dos transfers, a gente vai fazer o seguinte, a gente trabalha só com o agendamento deles, a gente meio que cuida da agenda dos motoristas. A gente tá com quase 30 motoristas agora, né, no nosso grupo e eu passo as coisas pra eles. Então eu sou um meio do motorista conseguir corrida, um dos meios, né? Pra quem me acompanha aqui já teve gente que contratou agendamento, né, já fez agendamento com a gente em relação ao transfer, o pessoal gostou, me passaram feedbacks muito bons. Por quê? São pessoas que eu conheço, são pessoas que eu confio, são pessoas que nem você que me acompanha aí atrás da tela, que vieram morar pra cá através da minha consultoria, me conheceram, sabem como é que eu sou e eu conheci a pessoa também e quem independe da pessoa, obviamente eu vou confiar e passar o serviço. Graças a Deus a gente passou, todos que a gente passou até agora, não teve nenhuma reclamação, todo mundo elogiou e isso pra gente é excelente. Se você já foi nosso cliente na parte do transfer, comenta aqui embaixo pra ajudar a gente, tá bem? Em relação à hospedagem, vai ser acertado somente com os donos dos apartamentos, a gente tem parceria com 4 donos, 4 apartamentos e a gente tá pra fechar mais um em Canela também, são 3 em Gramado, 1 em Canela no momento, tá? É, aí eu tô pra fechar mais um agora em Canela no centro. Eu fechando, obviamente, eu vou avisar vocês, mas você que tá olhando esse vídeo, indiferente da época que você tá assistindo esse vídeo, é, olha aqui na descrição, porque vai ter meu WhatsApp de turismo, tá? Que é a parte de agendamento, tanto pra transfer como pra hospedagem. E se você quer morar aqui, tem meu WhatsApp também, um outro WhatsApp separado, tá bem detalhado, tá gente? Transfer e passeio, WhatsApp. Consultoria pra moradia, WhatsApp, certo? Só pra deixar claro, o agendamento, vocês vão pagar pra gente, porém, o restante do valor da corrida, vocês vão pagar para o motorista, tá bom? E eu acho que é isso, não vai ser um vídeo longo, como eu falei pra vocês, é um vídeo mais informativo, pra quem tem interesse em vir passear pra Gramado e precisa de hospedagem e também de transporte, né? Transporte, tanto pra transfer como pra passeio, também a gente tá cuidando dessa parte também, tá bom? Então, precisando, entra em contato com a gente, o link tá na descrição aqui embaixo. Qualquer coisa, pode mandar mensagem pra gente, é, no vídeo ou no WhatsApp mesmo, pra tirar alguma dúvida ou conversar com a gente, só entra em contato, tá bom? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não é um vídeo muito longo, é mais um vídeo informativo, como eu falei pra vocês. Então, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal, ativa as notificações e sininho pra quando eu postar vídeo novo, o YouTube notificar vocês, pra vocês poderem ver se vocês vão olhar o vídeo ali e tal, que horário vocês vão conseguir. Mas, pra deixar claro, pra quem me acompanha há mais tempo e pra quem tá chegando agora, eu posto vídeo de segunda a sexta, todos os dias, né? De segunda a sexta, às sete horas da noite. Vídeo no YouTube aí pra vocês, tá bom? Então, dei dois vídeos aí pra vocês, um pra quem quer morar, um pra quem quer passear a economizar, tá? E se não é inscrito, se inscreva, tá bom? Mas, gente, até o próximo vídeo. Fui.